E agora contamos com a rádio Rede SimSat, de Vitória, no Espírito Santo. De lá fala José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia também, Aldir Seu Grego. Eu gostaria de saber se essa redução da AIDS, ainda bem que reduziu, isso não é flutuante. Por exemplo, se isso pode voltar, se Carnaval influencia isso, e falar um pouquinho da sífilis também, que me parece uma coisa que não é bem entendida para o brasileiro. José Roberto, é muito importante essa história da flutuação. O que acontece no país, o Brasil tem uma história em relação ao enfrentamento da AIDS que é extremamente interessante. Foi o primeiro país, e nem só, vamos falar em desenvolvimento, que vamos colocar, vamos marcar, que decidiu que ia oferecer para todos os seus cidadãos o acesso ao diagnóstico, ao tratamento, sem custo, e aos exames necessários para continuar o acompanhamento do HIV e da sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um exemplo internacional. A partir daí, vários países, agora, felizmente, o mundo inteiro, começam a achar que é importante mesmo que a gente acesse a isso. Então, houve uma diminuição muito intensa de casos no período quando isso começou, e agora, uma certa estabilização, que também é importante. Se comparar com o país do mundo, o Brasil tem a taxa de prevalência e incidência igual na América do Norte e na Europa Ocidental, quer dizer, é de países desenvolvidos no sentido amplo da palavra, nem sei como desenvolvido cada um desses também é, mas esses chamados países desenvolvidos, o Brasil é igual. Agora, você tem toda a razão que o grande risco que acontece depois que um sistema desse se estabelece é que, aparentemente, as coisas desapareceram. Eu não sei se você pegou o começo dessa entrevista, mas eu estava comentando com o Luciano que é importante que a gente faça isso que eu estou aqui fazendo mais vezes por ano, para não ficar parecendo que é só no primeiro de dezembro, no Carnaval, que as pessoas transam. Não é verdade, absolutamente. O número de nascimentos nove meses depois do Carnaval não é diferente do resto do ano. Então, nós temos que manter esse processo inconstante para evitar que acabe esse nosso cuidado. Uma coisa que mudou muito e talvez tenha influenciado é a história da mortalidade em relação ao HIV, porque a gente não escuta mais dizer e não aparece em lugar nenhum pessoas importantes falecendo. Portanto, do ponto de vista de visibilidade. Já tem anos que não escuta isso, mas o Brasil ainda tem mortalidade. Tem 12, 11 mil e poucas pessoas que morrem por ano com HIV AIDS. Então, nós temos que manter, como você disse, com toda razão, um cuidado, um acesso, a facilitação de estar perto e outra coisa, lutando contra a discriminação e preconceito que algumas vezes certamente afastam as pessoas do diagnóstico. Nós só passamos de passagem por travestis, que é um grupo que tem uma vulnerabilidade enorme em todo sentido e ter um preconceito absurdo num país como o nosso. Uma violência que não dá para nem... A vontade de falar é uma coisa muito pior do que... É impressionante você pensar que as pessoas são agredidas porque decidem sexualmente ser diferentes das outras. Nós temos um papel nisso, sim. Alguma outra pergunta, José Roberto? Não, obrigado. Queria agradecer ao meu senhor pelas informações. Muito obrigado por sua participação.